Turvo é a capital nacional da mecanização agrícola e para honrar essa história de desenvolvimento e modernização, a cidade inaugura hoje o Museu do Trator. O espaço recebe o nome de Centro Cultural Valdemar Sacom, em homenagem a um dos agricultores responsáveis por tornar a cidade um destaque nacional. Como o seu Valdemar, centenas de outros agricultores plantaram essa história que hoje se materializa num espaço de tradição e memória. Tecnologia, inovação e evolução constante. Esses são os eixos que norteiam o agronegócio hoje, mas toda essa realidade começou de um jeito diferente. O cenário de máquinas e tratores começou com a colaboração de muita gente que colocou a mão na massa para transformar Turvo em uma potência agrícola. E só quem viveu essa transformação é capaz de traduzir em palavras os desafios. O seu Hildo comprou esse trator em 1964 e, na época, era uma grande tecnologia. Hoje, a máquina não funciona mais e fica dentro do paiol, do lado dos tratores mais modernos. A família até pensou em vender, mas a relíquia representa uma parte importante da história de quem tira da terra o sustento. A gente foi crescendo cada vez mais, porque aí tu faz a planta melhor, né? É, cuida melhor da lavoura. E aí, a evolução vem vindo e a gente vai trabalhando e hoje nós temos, como se diz, a gente não deve olhar o que a gente tem hoje, né? A gente deve olhar lá atrás, né? Eu sempre digo para os meus filhos, né? Olha, meus filhos, vocês pensam que vocês estão aqui hoje porque lá atrás foi fácil, lá atrás não era fácil, não. E essa evolução impactou diretamente o desempenho da safra. O trabalho que antes levava o dia todo para ser feito e precisava da mão de obra de, no mínimo, seis pessoas, hoje pode ser feito por apenas uma em duas horas. Rapidez no processo e aumento na produtividade. Deus o guarda, ele não tem, é isso aí. Então a tecnologia veio para quê? Para melhorar, para a gente produzir mais, porque a gente precisa produzir mais, mais alimento. Assim, dizem que ainda tem fome no mundo. Imaginem vocês se não tivesse essas máquinas para fazer esse trabalho. O processo de mecanização agrícola impactou diretamente o desenvolvimento de turbo. A primeira máquina chegou no município em 1948 e depois de 75 anos de constante evolução, o setor se consolidou na economia. A nossa evolução nesses últimos 30 anos aí, que nós saímos lá do carro de boi com o arado, com hoje um trator tracionado de GPS, que nós saímos da cegueta, quando o nosso agricultor nem bota de borracha tinha, que ele ia de manhã cedo trabalhar com a geada nos pés, que o pé dele era grosso assim, que nem sentia a geada, que ele ia colher com cegueta, pegava o arroz na mão aqui e cortava para baixo com uma foicinha, para hoje nós ter essas colheitadeiras aí com um GPS, onde tem piloto automático, que tu não precisa nem botar a mão no volante. Isso é extraordinário. Inovação que está no sangue de quem é de turbo. Esse arado de três discos foi ideia do seu Reinaldo lá em 1969. Ele e o irmão perceberam que com tratores maiores, os arados também poderiam aumentar, de dois para três discos. A inovação teve que ser levada para uma metalúrgica do Caravaggio, que fez a primeira versão do arado, que logo se popularizou. Nós vamos fazer, é o primeiro. Ainda a vinda dele sim foi difícil. Nós fomos buscar com uma avemaguete. Desmanchemos ele e botemos dentro da avemaguete e trouxemos. Mais de 80% da população de turbo trabalha direta ou indiretamente com agricultura. E muita gente que acabou saindo da lavoura, usou dos ensinamentos da roça para empreender. O seu de anuário começou uma empresa na cidade há 26 anos. E hoje já exporta peças e tratores para nove países. O que começou com 200 metros quadrados de loja e um torno mecânico, hoje já se tornou mais de 8 mil metros quadrados e 120 funcionários. E todo o processo acontece aqui, no sul de Santa Catarina, desde a confecção de peças até a montagem dos tratores. Hoje o nome de anuário é um nome forte na agricultura da região. Por quê? Porque nós atendemos todo o Rio Grande do Sul, uma parte do Paraná, toda Santa Catarina. Então a gente... Isso é gratificante, né? Poder ajudar a agricultura para a gente que vem da agricultura, né? Eu, ninguém melhor que eu, sabe o que é um agricultor, né? Então eu sinto a dor desse quando ele chegou aqui, né? Eu fui pro bono, eu não fui agricultor, porque eu também com... Na época a gente não tinha maquinário agrícola, né? Era mais na base do animal, né? Então eu... Hoje eu me sinto uma pessoa realizada e podendo... Realizar o sonho de muitas pessoas de poder comprar um trator, às vezes não um trator grande, mas um trator menor, para ajudar na agricultura deles. A história do seu januário traduz a essência do povo turvense. Garra e trabalho duro. Um trabalho que tem propósito. Facilitar a vida do agricultor. Essa motivação que torna o município um destaque nacional quando o assunto é mecanização agrícola. E esse título foi construído a muitas mãos. O pai do seu Venâncio sentia a necessidade de ajudar quem trabalha no campo de alguma forma. A empresa começou e em 1997 se tornou a concessionária de uma multinacional americana. Hoje, já é detentora de 30% das vendas de tratores no sul do estado. O trator evoluiu muito, evoluiu muito e muito rápido. Então eu vejo assim, que tem rapazes novos aí, tem prazer em estar trabalhando na agricultura. Então isso aí, eu digo assim, que está desde os princípios do pessoal aqui de tudo. Eu poderia enumerar aí umas 10 empresas que produzem produtos aí, que vai para o Brasil todo, assim, tudo praticamente criados, empreendimentos criados aqui. A tecnologia foi surgindo, avançando cada vez mais e nem sempre o acesso às máquinas foi fácil. Nesse processo, a Copersuca, a cooperativa agropecuária, foi essencial. A conquista de crédito foi uma batalha do município e, principalmente, dos agricultores. No início, nós tivemos bastante dificuldade, que o Turfo era uma cidade que estava prosperando e, para isso, a agricultura participou, né, dessa toda essa ascensão do município do Turfo. Então, através de organização de sindicato, a própria Copersuca, né, que teve a sua fundação na década de 60, foi assim onde tudo iniciou, né, com o convite, né, para alguns bancos da região aqui também se instalarem em Turfo. Foi onde que tem os agricultores também organizados, tiveram acesso ao crédito, né. De 30 para 150 sacas por hectare. Muitos anos se passaram desde a chegada do primeiro trator na cidade. E esse foi o resultado prático da inovação. Uma produção quatro vezes maior e mais qualidade de vida para os agricultores. Nós temos uma população que conhece a agricultura, né. Eu costumo sempre dizer que nossos ancestrais, aquele pessoal primeiro que veio para cá como imigrante e hoje é onde estão, tenho certeza que estão muito orgulhosos com o que ficou aqui para nós. Que ficou um povo trabalhador, um povo que estuda o agronegócio, né. Uma vez a gente chamava eles de colono, hoje nós já estamos chamando eles de empreendedores do agro. Uma visita no passado para fixar os olhos no futuro. Todos os aprendizados conquistados com a determinação e coragem de quem vem da roça resultaram no crescimento de Turvo. Inimaginável a nossa agricultura sem a mecanização, sem a tecnologia. Turvo tira da terra aquilo que há de mais importante, que é a riqueza do alimento, produzido com habilidade tecnológica, com inteligência e com um estudo. Manter e preservar essa história é justamente dar um passo além neste caminho da produção. Parabéns a todos que fazem da agricultura a riqueza e nos alimentam Brasil e mundo afora.